Fala Vascaíno Caveira da Gama na área chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã pra gente começar o nosso dia bem com as últimas notícias do nosso amado clube de regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez é um Vasco TV, aquele canal raiz de Vascaíno forjado nas arquibancadas de cimento do Maracanã e de São Januário. Aqui se você tem a cruz de malta no peito, aqui é o seu canal. Você sendo inscrito no canal, assistindo os vídeos da semana de manhã comigo, à noite com o meu parceiro Felipe Bigode, dando like nos vídeos e participando da resenha porque aqui o programa é em formato de resenha, eu trago as notícias, dou minha opinião e vocês deixam a opinião de vocês através dos comentários aqui embaixo. Fazendo isso tudo, meu amigo, você automaticamente participa daquele show de prêmios que a Amo Vasco TV faz, um show de sorteios pra quem é inscrito no canal e também pra quem é membro colaborador, meu amigo. Ó, não dá mole, tá? Já chega se inscrevendo, automaticamente você vai estar concorrendo àquela camisa da capa modelo suporte. Como é que é esse negócio, Caveira? Toda semana a gente faz um sorteio aqui durante o final de semana de uma camisa oficial da capa modelo suporte pra um inscrito no canal, tá? Além disso, tem vários sorteios acontecendo, galera já tá de olho aí, tá chegando o sorteio, né? Daquele corta-vento da capa, aquele oficial, tem o branco, tem o preto com a faixa diagonal, né? Tá chegando, a galera não conta, tá contando os dias aí pra acontecer esse sorteio quando a gente chegar a 50 mil inscritos, a gente vai fazer esse sorteio. E lembrando que tem um monte de sorteio, tem sorteio até de viagem pro Rio de Janeiro com tudo pago pra assistir o Vasco em São Januário. Quer saber como é que funciona? Abre a descrição do vídeo aqui embaixo, tá tudo explicadinho ali pra você. Galera, vamos falar aí, né, de Vasco, né, cara? Trazer as últimas notícias, muita coisa acontecendo, recebendo muita especulação de jogador, tem contratação chegando ao Rio de Janeiro. Já, já, a gente vai falar disso daí, tá? Galera, vamos começar aqui com a confirmação da data de estreia do Vasco na Série B. Dia 8 do 4, o Vasco estreia, né, contra o Vila Nova em São Januário, às 19h. O jogo tava pra ser entre sábado e domingo. Dúvida, muita dúvida, galera querendo saber, não é nem sábado nem domingo. Sexta-feira, sexta-feira, 19h, né, 8 do 4, vamos começar a se acostumar com essa data, né? Sexta-feira, né, sexta-feira, Série B acontece, sexta e sábado, né? Então, o Vasco estreando contra o Vila, dia 8 do 4. Já queria dar minha opinião aqui. Galera querendo passar pro Maracanã, meu amigo, não tem festa nesse ano não, tá? Vamos botar a cabeça no lugar, né? Hoje, esse ano, é ano de guerra, não de festa. Óbvio, depois que assinar com a 777, fazer um jogo pra mostrar a força, bacana. Mas, meu irmão, o negócio é guerra. Então, o jogo tem que ser, na minha opinião, em São Januário, o jogo pra colocar 20 mil vascaínos fazendo pressão no Vila Nova, que tem um bom time, tá? Pra gente poder iniciar essa Série B diferente do que foi ano passado, com o pé direito vencendo o primeiro jogo. Galera, hoje tem coisa muito importante acontecendo, tá? Reunião do Conselho a partir das 1h da tarde, tá? Pra finalizar a reunião da semana passada. Então, vamos ali votar as emendas da mudança do Estatuto, tá? É a continuação da reunião que rolou na semana passada, a partir de 1h. Agora, ainda não tenho confirmação se vai passar na Vasco TV, mas deve passar 1h, previsão de começar 1h e poder se estender até as 5h da tarde. Galera, excelente notícia, uma coisa incrível tá acontecendo no Vasco, né? E aí que eu sempre trago aquela situação de que o Vasco tem a dificuldade de gerar receita e botar dinheiro no clube. Porque quando tem dinheiro, né, a coisa começa a andar. O Vasco, né, teve a notícia aí, a Caixa Econômica Federal já deu a notícia que o Vasco tá em dia com o FGTS, meu amigo. Quer dizer o seguinte, o Vasco não deve o FGTS pra ninguém. O que vai acontecer, né? Agora a Caixa vai tirar o Vasco, né, da lista de devedores e o Vasco a caminho aí de conseguir as certidões negativas de débitos. O Vasco agora podendo correr atrás de várias situações, inclusive, né, dinheiro de empresas por incentivo fiscal pra poder tocar aí projetos, inclusive, de esportes olímpicos. Vamos lá, Vasco, vamos sair desse buraco. Aos poucos as coisas vão se colocando no devido lugar e o Vasco vai, né, botando a cabeça fora d'água aí. Situação da 777 sendo aprovada. A 777 poderia chegar no Vasco já com o clube um pouco mais organizado. Uma outra situação que mostra muito isso, né, galera, é que a grana caiu, né, os 70 milhões, o Vasco pagou um monte de coisa, mas tem ali um dinheiro de fluxo de caixa. E quando se tem esse dinheiro, né, tem as contas já organizadas, né, livre de empenhoras, você consegue pagar em dia. É isso mesmo que você ouviu. Notícia do Atenção Vascaínas através do Flávio Dias, né, apuração deles. O Vasco já fechou, né, a folha de pagamentos e deve fazer o pagamento até o quinto dia útil desse mês. Cara, meu irmão, pra quem trabalha... O Vasco caindo, né, pra quem trabalha no Vasco e pro Vasco caindo. Isso é uma notícia sensacional. O Vasco pagando até o quinto dia útil. Acabou aquela palhaçada de pagar até o vigésimo dia do mês. Não tem isso, meu irmão. Isso nunca existiu, né, só no Vasco. E o Vasco aí, aos poucos, como eu disse, né, colocando a casa em ordem, né, e quem sabe aí a chegada da 777 vai servir pra catapultar de vez o gigante da colina. Galera, situação de contratação. Muitos nomes sendo especulados. O Vasco ontem, né, confirmou a chegada de mais uma contratação. Trata-se do Gabriel Dias, lateral direito, né, que foi revelado pelo Palmeiras, né, passou por Internacional, Fortaleza, Ceará, né, mais alguns times menores também, né, tava no Cruzeiro, né, e chega agora, né, pra formar ali, né, uma opção, mais uma opção, e na minha opinião, vem pra ser reserva do Leão Matos. O Leão Matos, galera, ele vai jogar um jogo ou outro. O Leão Matos não tem condição de jogar a Série B inteira. E a gente já sentiu que o Everton não dá. Muita gente cheando porque o rapaz vem com o contrato até o fim do ano que vem, o fim de 2023, eu já tô dando aqui a minha opinião, vem pra ser reserva, né, do projeto da 777 Partners. Porque ano que vem, nem o Leão Matos, nem o Everton vão estar, e o Vasco iniciaria o ano de 2023 sem nenhuma opção pra lateral direita. Então vem pra ser reserva no ano que vem, né, um jogador forte, né, de disposição física, né, vamos torcer pra vir e pra ajudar o Vasco nessa Série B. Falando em lateral, cara, o Vasco deve fechar com lateral esquerdo aí. Tem essa notícia aí que o Vasco já tem, inclusive, um nome fechado, mas mantém em sigilo, a gente não conseguiu informação de quem seria esse nome. Grandes Santos de vir, né, do mercado sul-americano. Outro nome também que o Vasco vem correndo atrás aí, zagueiro, né, pelo menos um zagueiro, mas deve aí apresentar dois zagueiros, né. A gente ficou sabendo que o Vasco tentou o Vitor Mendes, jogador do Atlético Mineiro, que fez uma excelente temporada no passado pelo Juventude, mas parece que o Atlético Mineiro não quer negociá-lo no momento com o futebol nacional, né. Sendo a dos próximos capítulos pra essa novela, o Vasco continua insistindo, quer trazer dois zagueiros antes do início da Série B. Lembrando, né, que o Vasco tem alguns nomes aí também conversando mais pra Júlio, né, e eu digo o pacotão da 777, né, que são eles ali, o Benjamin Holheiser, né, que é o meia de 23 anos do River, né, Holheiser, né, esse cara com um nome difícil aí, tem um jogador de 23 anos, né, um jogador, um meia, um habilidoso, jogou no River Plate, né, o Vasco vem conversando com o River e pode sim trazer esse jogador pra janela de julho, tá, de julho isso, tá, e o Vasco teria feito aí também proposta, essas propostas envolvendo dinheiro, galera, mais pra frente, tá, é o pacote 777, teria feito proposta pro Jarlan Barreira, meu amigo, o Jarlan, é o nome, Arla, quando fala em espanhol, né, Jarlan Barreira, meio atacante do Atlético Nacional. Galera, o cara é caro pra caramba, 3 milhões de dólares, Caveira, não é caro, o mercado do futebol é isso mesmo, é caro pro Vasco hoje, então por isso que eu digo o seguinte, né, esse seria o pacote 777, né, depois de julho, depois da entrada, da assinatura, né, da SAF, caso essa seja aprovada pelo caminho, né, caminho pra aprovação, né, esses jogadores, tanto o Benjamin quanto o Jarlan, né, esses caras seriam mais pra frente, né, pra um possível, uma possível chegada da 777 Partners ao Vasco. Galera, meu irmão, é aquela coisa, né, altos e baixos, o Vasco ainda vai entregar isso pro seu torcedor, não espere que o Vasco chegue aqui com grandes nomes, contratação botando dinheiro, né, o próprio Jarlan mesmo, 3 milhões de dólares, é grana pra caramba, né, o Benjamin, 1 milhão e meio de dólares, então é, vai ter isso, vai ter contratação nível Gabriel Dias, que é um cara, né, pro time ideal lá na frente reserva, né, um cara mais defensivo, e vai ter contratação aí de mais grana envolvida, sendo realizada mais à frente. Vamos esperar, né, o Vasco se qualificando aí pra Série B, e aos poucos a gente entender o que que ele pode esperar dessa Série B. Eu já tenho comigo, tiro, porrada e bomba, por isso que eu quero o Vasco jogando sempre em São Januário, com 20 mil pagantes, lotando o caldeirão pra fazer pressão e levar o Vasco rumo à Série A, beleza? Chegou até aqui, não deu like, meu irmão, deixa o like, participa da resenha aqui, o que você tá achando da movimentação do Vasco no mercado, o que você achou da estreia do Vasco numa sexta-feira, sete horas da noite, e de sexta-feira começa, costuma ser bem, o tráfego costuma ser bem pegado, né, é difícil pra chegar a sete horas em São Januário, mas eu espero que todos os vascaínos estejam lá, lotando de São Januário e empurrando os gigantes da colina pra mais uma vitória, beleza? Vou ficando por aqui a noite, meu parceiro Felipe Bigode tá de volta com as últimas informações do gigante da colina. Saudações, vascaínos, meu irmão, aqui é muito vasto, tô ficando empolgado, hein? Tchau!